Por trás dessa placa, existe uma história. Pai e filho saíram da Venezuela há três anos. Chegaram em Anápolis pedindo carona. Com o que ganham no semáforo, sobrevivem do jeito que dá. A gente paga um aluguel baratinho, só para dormir, para não ter que dormir na rua. E comendo quando dá. Na Venezuela, Jesus deixou seis filhos e a mulher. Até hoje não conseguiu emprego e dinheiro para trazer o restante da família para Anápolis. Para piorar a situação, o irmão de Jesus, que cuidava da família dele no país vizinho, foi assassinado há quase um mês. Ele dava suporte, ele que ficou lá, fazendo minha parte, como pai. Pai e filho agora querem ir para a Venezuela e precisam de ajuda. Jesus pede duas passagens para ir com o filho até a fronteira para buscar a família que ficou desamparada. É muito caro, eu não tenho. De ônibus eu tenho que conseguir R$ 470 por pessoa, meu filho e eu. Cada uma é uma passagem para Porto Velho. De Porto Velho eu tenho que pegar ônibus a Manaus, são R$ 350. E de Manaus são R$ 200 para chegar à fronteira, para Carai, mais ou menos como R$ 2.000. Daria para chegar até lá? Se só para chegar, eu vou lá. Já depois para trazer, eu vou ver o que invento. Segundo dados da ONU, 5,3 milhões de venezuelanos devem deixar o país ainda esse ano, devido à crise política e econômica. No Brasil, o número de imigrantes venezuelanos deve dobrar em 2019, podendo chegar a 200 mil pessoas. Quando retornarem para o Brasil com a família, o que mais desejam é trabalhar. Depois que eu estou aqui, eu posso trabalhar em qualquer coisa. Eu sou marceneiro, mas eu trabalho em qualquer coisa.